Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês por que os idols da quarta geração são tão pressionados. Cara, esse é um vídeo que a gente trouxe pra vocês. Vocês deram essas ideias pra gente em uma das lives que a gente fez. Quarta com as Natizas, gente. Toda quarta-feira, sete e meia, a gente faz live aqui nesse canal. Se você não participa, é muito foda. E lá a galera dá muita pauta de vídeo pra gente. A gente adora fazer esses vídeos de análises. Esse é um vídeo que a gente trouxe pra vocês porque tem muita coisa que a gente tem pra falar sobre esse assunto de pressão na quarta geração com esses idols. Por que isso acontece? Quais são as consequências disso? E é um vídeo que a gente fez um tema até mais livre. Nem tem tanto script. A gente tá aqui conversando com vocês. É a nossa visão, né? Nem muita aquela coisa... Ah, a gente pegou opiniões da internet. Não foi. É totalmente baseado nas nossas opiniões. No que a gente acha, no que a gente vê. Como pessoas que são fãs de K-pop, trabalham com K-pop. E eu acredito que muitos de vocês tenham essa mesma visão. Então se isso te interessa, te entender por que esses idols sofrem tanto e são tão pressionados e consequentemente sofrem tanto hate, já se inscreve nesse canal, maceta esse like e comenta porque a gente precisa muito do engajamento em vocês. Sim, é também muito importante vocês ajudarem a gente a engajar nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Rochinha também. A gente tá fazendo muita live por lá, vendo reality show, vendo drama. Então segue. A gente tá em todo lugar dessa internet. É só procurar o que vocês acham. A gente sabe que todos os artistas são pressionados, todos sofrem muito disso. Mas a gente tá vendo uma situação ainda maior acontecendo com idols da quarta geração. A gente tá com certeza diante da geração mais cobrada, mais exposta, mais esperada por todo mundo. Até pelo fato da gente ter os olhares do mundo inteiro virados pra essas pessoas. É, a gente separou aqui alguns pontos que a gente acha que isso pode acontecer. A gente já fez várias análises sobre algumas coisas da quarta geração aqui nesse canal. E cara, uma das coisas que a gente já falou até nos grupos femininos estarem fazendo mais sucesso, tem um vídeo aqui que a gente explica porque a gente acha que os go-groups têm dominado mais os charts do que os meninos. E uma dessas coisas é que, tipo, a quarta geração nasceu de uma forma muito abrupta. A gente sente que todas as outras gerações, elas vieram muito naturalmente. Tipo, a primeira geração tava começando a precisar de uma grande mudança. Aí veio uma boa da vida e delimitou ali o início de uma segunda geração. Onde o mercado japonês e tal também era uma coisa que o K-pop visava. Aí tivemos aí uma segunda geração. Até que a gente começou a ver um shift no som, a galera ficando um pouco mais velha. Aí veio o nascimento da terceira geração, que é a geração mais popular no ocidente até hoje da história do K-pop. E com esse boom que aconteceu quando o BTS se apresentou no AMAs e tudo mais, todos os outros grupos que vieram depois disso, consequentemente do ano de 2018 pra cá, começaram a perceber que o mercado ocidental poderia ser algo que eles poderiam vir avisar também. Então os grupos já não nascem mais de forma orgânica e natural. Eles já nascem sabendo que eles podem almejar um público internacional, que eles têm que almejar um público internacional. Então são grupos que nascem numa geração que não veio de forma orgânica. Você entende? Então acaba que é um trabalho um pouco mais apressado e eles são extremamente cobrados por isso. Porque a gente já tem grupos gigantescos da terceira geração que ainda são vigentes, que ainda são muito grandes. Então o que eles podem fazer e entregar pra conseguir superar esses grupos que já estão aqui? Sim, e é uma fórmula que ainda está sendo estudada, ainda está sendo aprimorada. Ainda não se sabe exatamente ao certo o que tem que ser feito. Então muitas tentativas estão sendo feitas e eles não sabem ainda o molde que é pra ser seguido. Então é uma geração que veio muito às pressas. Ela realmente veio prematura, não veio de forma natural. Ela foi obrigada a nascer por causa do boom do K-pop aqui no Ocidente. E isso nos leva a um segundo ponto, né? Como o K-pop agora está muito popular no Ocidente, todos os grupos de K-pop já nascem com essa pressão a mais. Porque antes eles tinham aquela obrigação, aquele sentimento que eles precisavam irritar na Coreia e na Ásia. No máximo na Ásia, ali na China, no Japão. Essa era a mentalidade da galera que debutava na segunda e terceira geração. Agora não tem mais essa. Agora a gente sabe que o K-pop é mundial, é do mundo inteiro. Então a obrigação agora da galera é fazer sucesso no mundo inteiro. É alcançar todos os lugares do mundo. É alcançar Estados Unidos, é alcançar a Europa. A Ásia inteira também, obviamente. Mas isso acaba gerando muita pressão pra esses meninos, esses trenistas que debutam tão jovens na indústria. E uma coisa também que a gente não vê é que, tipo, todo idol sempre foi visto como um modelo e eles não tinham muito lugar de falas. As empresas sempre silenciaram muitos idols. Como os idols hoje, principalmente dessa nova leva de, né, artistas, são mundiais, a gente já espera um pronunciamento deles sempre, desde que eles são rookies. E a gente não viu isso no K-pop antes. Lógico que a gente sabe que na Coreia e na Ásia como um todo existem pautas extremamente atrasadas e a gente não tá aqui questionando o fato que essas exigências acabam aprimorando as pessoas enquanto seres humanos. Um negócio que a galera... Tem que falar, tem que cobrir o posicionamento. É uma pressão. Mesmo que seja uma pressão do bem, acontecer uma polêmica, a pessoa cometer uma falha aqui, uma falta aqui, uma falta ali, não tinha essa pressão na terceira geração, até porque o ocidente não era algo que eles envisionavam tanto igual hoje. Não tinha essa pressão muito menos na segunda das primeiras gerações. Então, assim, você entende que é um peso a mais? Mesmo que seja um posicionamento bom, vamos falar sobre racismo, sobre gordofobia. Já é um peso a mais. Então, tipo, ele já tem que ser o quê? Não só ótimos artistas, falarem um pouco de inglês, se comunicarem com os fãs de todo lugar do mundo, se poliam bastante pra serem queridos na Ásia, mas serem um pouco atrevidos pra serem queridos aqui. Ainda tem que toda hora pensar nas pautas que às vezes não são questões pra eles enquanto eles cresceram. É muito difícil. Um idol tem que ser polido assim mesmo na lama, sabe? Ele tem que ser uma coisa assim realmente na fornalha pra nascer um idol perfeito. Não é à toa que vira e mexe a idol às vezes a quarta geração estão sendo aí cancelados, porque é muito complicado. Então é uma pressão que a gente não via em gerações passadas. E essa pressão de serem famosos em todo lugar do mundo, ao redor do globo inteiro, faz com que o quê? As empresas exijam mais ainda dos trainees e dos idols que vão debutar. A gente tá percebendo que nessa quarta geração a gente já vê idols debutando muito prontos, muito preparados. São idols que debutam já assim em níveis de qualidade extremos. Até porque o mercado é muito acirrado entre eles. Cada vez a gente tá vendo debutes mais qualificados, com pessoas mais qualificadas, pessoas mais preparadas. Então cada vez tá tendo que ser mais aprimorado e mais melhorado pra fazer com que um se destaque, né? Além do outro. Até porque a gente não tem ainda um grande nome forte, aquele nome da quarta geração. Então a corrida tá aí, né? Ninguém ganhou ainda. A corrida tá acontecendo e o primeiro que chegar vai pegar e vai levar tudo e vai ser conhecido, vai ser o grande grupo da quarta geração, sabe? Então essas jornadas, a gente vai citar aqui, sei lá, um Jin do BTS. Essas jornadas de aprimoramento que a gente via, que até humanizava muito, trazia os nossos idols pra perto da gente, a gente já não vê mais. O Jin era um cara que nunca escondeu que ele tinha dificuldades na dança. O Namjoon, um Chen Yol do Exo, tem vários idols da terceira geração que são extremamente talentosos e maravilhosos, mas que nunca esconderam que tinha certas dificuldades em certas coisas. Porque ninguém nasce sendo um triple threat, um lance. A gente se aprimora no nosso craft, né? Então assim, ver a melhoria dessa galera e ver tipo, gente, olha o tanto que o Jin dança hoje por tanto que ele dançava no debut. É uma coisa muito fantástica dos idols da terceira geração em todos. A gente vê em vocalistas, em rappers, essas melhorias ao longo da década. A gente já não vê muito isso na quarta geração. Todos eles já nascem, os debutos da quarta geração parece que a gente tá vendo um time veterano de no mínimo cinco anos de K-pop. Então essa pressão, imagina pra uma pessoa de 16, 17 anos já estar entregando esse nível de performance. O quanto eles não foram cobrados nas áreas de treininho? Calculem pra nós. E toda essa cobrança gera o quê? Consequência, gente. Todo ato tem sua consequência. E muitas das vezes essas consequências não são nada boas e culminam em hate. A gente tem um exemplo aqui da Lia do Itzy. Que todo mundo é tão preparado, tem tanta presença de palco, estão tão boas na dança, que a Lia que talvez não seja tão boa na dança quanto as outras meninas, porque ela tá do lado de gigantes da indústria, leva toda a carga de ser a menos talentosa, a que menos dança, a blá blá blá. E ela escuta muito isso, porque a necessidade da quarta geração é ser perfeita na performance. Falando em performances perfeitas também, um grupo que é muito criticado pela performance, por não ter tanta presença de palco ainda de acordo com o público, é o Expa, por ser um grupo que nasceu na pandemia, né, gente? Elas ainda não tiveram tanta experiência, assim, de se apresentar com o público. Então elas são muito criticadas por essa falta de presença de palco, às vezes um carisma ali em cima do palco, porque elas não estão acostumadas com isso. Gente, foi no Mambo, a primeira vez que elas viram o público ao vivo. É muito louco, e a galera cai matando, principalmente agora tem umas meninas do Expa que tá nesse Girls on Top do lado da boa. Então assim... Então é louco, lógico que as meninas vão ser a quem de X e Y, se a gente for olhar, vão ser de meninas novas, mas assim, você vê que é uma coisa, e mesmo assim o Expa é o maior grupo da quarta geração, se a gente for olhar em termos de performance no Charts, já tem viral, já chegaram lá. E mesmo assim, elas são duramente criticadas por causa dos contemporâneos que já debutam muito bom. Ou seja, a própria nota de cortes é tão mais alta atualmente entre os grupos e os rookies da quarta geração, deixou o público um pouco mais chato, um pouco mais... A gente não tinha muito isso no K-pop e nos stans da segunda e terceira geração. A gente gostava era deles se jogarem no palco e tal. Talvez essa própria pressão impeça as pessoas de darem o seu melhor, porque as pessoas já vão pro palco sabendo que vão criticar. A roupa, o peso, a performance, a cara, o close, é muito complicado. E falando ainda em performance, a gente tem uma quarta geração que é extremamente focada na performance. A gente sempre vai ver números MVs sempre focados na dança e na performance do grupo. E com isso a gente vê menos foco, às vezes, no rap, menos foco no vocal. Então a gente tá vendo que os grupos acabam tendo uma defasagem um pouco nesses lados. E é muito triste, por exemplo, a gente ver grupos como o N-Hype ou o TXT sendo lotados de autotone pela empresa, porque a pressão deles serem perfeitos entregarem uma performance perfeita, faz com que a empresa, às vezes, sinta a necessidade de colocar ali um autotone nos meninos por não confiar nas habilidades que os meninos entregam ao vivo pra gente. Isso acaba gerando uma falta de distinção entre os vocais. A gente consegue ouvir uma música do Jack Shea do N-Hype e às vezes a gente não consegue diferenciar só ouvindo quem é que tá cantando por essa necessidade de colocar o autotone por não confiar na habilidade que os meninos têm. E mesmo que às vezes não seja o que a empresa deseja, dá a chance pra eles melhorarem, sabe, treinar eles pra eles melhorarem, pra eles incentivar, pra eles crescerem e cada vez irem melhorando, que é o que a gente via, gente, eles melhoram. A segunda e terceira geração não era pra provar, nenhum deles nascia pronto. Pelo contrário, se você for pegar os debutos da segunda geração perto do que eles estão hoje como veterano de 15 anos de carreira, era até chacota. Isso que era legal. A gente vê a melhoria dos nossos artistas. E a quarta geração não é permitido isso. Por isso que a gente acha que talvez elas não tenham grandes hits, que tá uma coisa mais engessada, é culpa do novo olhar da indústria, sabe? É tanta pressão em cima de carotos e garotas que tem entre 15 e 20 anos que talvez a gente não tá vendo o melhor de uma geração que claramente poderia já estar nos entregando o melhor porque elas são muito boas. São artistas muito preparados. São muito infinitamente mais preparados do que artistas de 20, 15 anos atrás. Então por que a gente não tá vendo talvez a melhor geração do K-pop? A gente acha que seja por causa disso. Por causa da pressão. Essa pressão que eles sofrem o tempo todo. Mas o que vocês acham sobre esse assunto? Vocês concordam com a nossa opinião? Vocês discordam? Acham que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui? Comenta aqui embaixo, usa esse espaço dos comentários pra vocês discutirem até entre si sobre esse assunto que é muito importante. Vocês acham que a quarta geração só tá sendo criticada por causa de hate bobo? Ou de fato esse negócio deles não serem permitidos errar é um detrimento pra eles? A gente quer ouvir a opinião de vocês porque esse vídeo é extremamente opinativo e é isso que a gente enxerga e talvez seja esse os nossos dois centavos aí de opinião. Muito obrigada por ter vindo até o final. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, segue a gente em setores sociais. Um turno de sempre. É isso. Um beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!